Uma consulta pública quer saber a opinião do brasileiro sobre as ações que podem integrar o Programa Nacional da Juventude e Meio Ambiente. E este é o tema do quadro Participe desta semana. É mais uma forma de participação social que quer incluir o cidadão na gestão pública. E quem traz as informações sobre essa consulta é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Segundo informações do último censo, existem mais de 50 milhões de jovens entre 15 a 29 anos no Brasil. É claro que a população em geral pode participar dessa consulta pública, mas são principalmente esses jovens quem deve contribuir na elaboração desse plano. Sobre o assunto, eu converso com o Alex Bernal, do Ministério do Meio Ambiente. O que prevê exatamente esse Programa Nacional da Juventude e Meio Ambiente? Boa noite. Boa noite. O programa está estruturado em quatro linhas de ação. A primeira é a educação ambiental. A segunda, trabalho decente e sustentável para a juventude. A terceira, o direito da juventude ao território. E o quarto, a participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade. Então, assim, é um conjunto de temas que a gente acredita que tentam trazer a perspectiva da sustentabilidade para a juventude, seja na dimensão do trabalho, seja na dimensão da ocupação do território, seja os processos formativos que devem ser feitos com a juventude para possibilitar que ela tenha uma possibilidade de desenvolvimento, de olhar para o ambiente de uma maneira mais sustentável. Enfim, então, é um guarda-chuva de estratégias que o governo está construindo para conseguir trazer essa temática da sustentabilidade para a juventude. Agora, qual o papel dessa consulta pública? O que exatamente está sendo colocado em debate? Então, foi instituído um grupo de trabalho composto pelo MEC, MMA e Secretaria Nacional da Juventude, no qual se trabalhou um texto base. E é esse texto base que a gente está apresentando, com uma linha de conceitos e temas que devem abarcar o programa. Então, qualquer jovem, principalmente o jovem, mas qualquer pessoa pode contribuir nas linhas de ação do programa, nos objetivos propostos e, de certa maneira, nas ações também que vão ser desenvolvidas. Agora, o ideal é que o jovem participe, né? Por que é importante que esse jovem participe desse processo? A ideia do programa é dar protagonismo à juventude. E o histórico é que muitos jovens, muitos grupos da juventude já vêm participando de processos que têm a temática ambiental como prioritária. Então, trazer o olhar da juventude para o programa, o acúmulo de experiências já desenvolvidas, é fundamental para que o programa tenha uma cara de juventude, para que ele, de fato, possa responder os anseios desse segmento social. Muito obrigada pelas informações. Quem quiser participar, as contribuições podem ser enviadas até o dia 10 de junho. Todo esse processo da consulta pública pode ser feito pela internet. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.